Os 7 Milagres do Evangelho de João Igreja Rescue Church Início dia 15 de abril até 27 de maio Em cada semana você receberá um milagre Na primeira semana, transformação, uma mente renovada Segunda semana, cura e libertação Terceira semana, caminhando no sobrenatural Quarta semana, o poder da multiplicação Quinta semana, superando os obstáculos Sexta semana, enxergando o que se deve conquistar E a sétima semana, a ressurreição Você já imaginou o que vai acontecer? Durante sete semanas, você estará recebendo um desses milagres E o ano de 2015 será o ano do teu milagre Serão sete quartas-feiras, às oito horas da noite Os 7 Milagres do Evangelho de João irão acontecer na sua vida Venha você e toda a sua família O milagre é mais do que certo na sua vida Pastor Cristino Paz 2015, o ano da colheita Na 105, Main Street, Cidade de Salvos Igreja Rescue Church Informações 617-372-4971 Os 7 Milagres do Evangelho de João